Para mim, um dos pilares da escrita é a minha capacidade de observar, eu como ser humano observando o mundo, observando as pessoas. É também a minha capacidade de imaginar, de imaginar história, imaginar personagens, mas também tem uma ligação muito profunda com a memória, inclusive da maneira que nós construímos uma narrativa. A narrativa pode ser linear, como a vida. A vida a gente vai vivendo e não retorna, a não ser na mente. Vamos seguindo nossos dias ali sem a possibilidade de retorno. Mas a narrativa literária pode se aproximar da memória. E a memória é feita de... O tempo é um tempo diferente. É um tempo que é manipulado por nós, por nossos interesses, pela maneira como nós compreendemos a história. Às vezes a gente lembra de um fato, não sabe a data exatamente que aquilo aconteceu na nossa vida. Mas cronologicamente ali, em qual e qual fato aquilo se sucedeu. Então eu acho que a narrativa literária é um lugar de manipular um pouco o tempo, de a gente perceber o tempo de outra maneira. E também desafiar o leitor a entrar naquele jogo, a entrar naquela história. E que ele possa, por si, por suas impressões, por sua capacidade de observar, ele possa ter a teoria dele sobre aquele tempo. Em que tempo se passa aquela história.